Ela me disse Por favor não malentenda Há tempo que navego em outros mares E me falou Que eu não cometei esse novo engano Pra não lhe procurar no outro ano Pra não lhe procurar no outro ano Ficou tão claro Como a clara de ovo no ponto de neve Ficou tão óbvio Como as cores no dia de sol no verão Ficou fatal Como a lâmina cravada no peito esquerdo Como a lâmina cravada no peito esquerdo Eu lhe falei Não vai haver malentendido A mim não está a posse de outros mares Fique tranquila Que eu não cometerei novo engano Vá com o sol, o vento, a luz e os anos Vá com o sol, o vento, a luz e os anos Ficou tão claro Como a clara de ovo no ponto de neve Ficou tão óbvio Como as cores no dia de sol no verão Ficou fatal Como a lâmina cravada no peito esquerdo Como a lâmina cravada no peito esquerdo Eu lhe falei Não vai haver malentendido A mim não está a posse de outros mares Fique tranquila Que eu não cometerei novo engano Vá com o sol, o vento, a luz e os anos Vá com o sol, o vento, a luz e os anos Ficou tão claro Como a clara de ovo no ponto de neve Ficou tão óbvio Como as cores no dia de sol no verão Ficou fatal Como a lâmina cravada no peito esquerdo Como a lâmina cravada no peito esquerdo Ficou tão óbvio Tchau Ficou Legenda Adriana Zanotto